...saúde pública e oferecendo maiores facilidades e incentivos à prática desses exercícios. Vale acrescentar que essa academia atenderia todos os moradores do entorno, e não só daquele conjunto habitacional. Sala da Sessão José Firco, Pagner Vinícius Puzo da Silva, o vereador. Indicação número 112, de 2013, interessado do vereador Valdemir Antônio Emura, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, viabilize recursos para a cobertura dos abrigos dos pontos de táxi e ônibus de nossa cidade. Nossa cidade cresce com o crescimento, vem também o crescimento das necessidades da população. Queremos que Lucélia cresça cada vez mais, porém também precisamos zelar pelas necessidades de nossos munícipes. Precisamos de abrigos, coberturas, nos pontos de ônibus e táxi, pois nos dias chuvosos vêm crianças que esperam pelo transporte de estudantes logo pela manhã, muitas vezes embaixo da chuva e garoa. E por que não dizer também adultos que esperam pelo ônibus ou por um táxi? Sugiro e indico ao chefe do executivo que viabilize recursos ou que até mesmo busque parcerias junto à iniciativa privada para a instalação dos abrigos que poderiam divulgar à empresa ou empresas que o patrocinou. Seria uma iniciativa importante para a qualidade de vida daqueles que dependem desse tipo de transporte. Sala da sessão, Zé Pirco, Valdemir Antônio Emura, vereador. Assinado juntamente com o Asir Pascoal. Indicação número 113 de 2013, interessado ao vereador Romildo Bernardo, que solicita ao executivo para que tome providências cabíveis no sentido de determinar o proibido estacionário em frente à Prefeitura. Justificativo. E atualize a placa de trânsito ali existente, para que fiquem claros os dias e períodos em que são proibidos estacionar, pois da forma que se encontra não se pode estacionar nem à noite, nem aos fins de semana, o que de forma influencia até na facilidade de estacionamento daqueles que procuram de comércio nos sábados. Sala da sessão, Zé Pirco, Romildo Bernardo, vereador. Indicação número 114 de 2013, interessado, Valdemir Pereira da Silva, que solicita ao chefe do executivo para que viabilize recursos para o prolongamento da rede de água e esgoto, asfalto da rua José Canuto Barbosa, sentido Avenida Amizade Joia. No prolongamento da rua José Canuto Barbosa, sentido Avenida Amizade Joia, já existem algumas casas e outras estão sendo construídas, porém o local não possui rede de esgoto e nem asfalto. Isto feito, o local se tornará o maior atrativo para as construções e estaremos zelando até pela saúde pública, por ser a tarde de rede de esgoto. Esclarecemos ainda que estamos enviando ofício ao deputado Mauro Bragado, solicitando recursos para atual empreitado. E para tanto, se faz necessário que a prefeitura também caminhe projeto e planilha de custos para a obra para o deputado. Sala da sessão, Zé Pirco, Valdecir Pereira da Silva, vereador. Indicação nº 115 de 2013, interessado vereador Antônio Carlos Rios, que indica seu poder executivo para que determine o setor competente a viabilização de construção e instalação de abrigo na rua César Lisgarve, entre os números 2071 e 2099. A presente indicação é de fundamental importância, tendo em vista o grande número de moradores existentes na referida rua, e grande parte deles fazem uso de transportes públicos. Em decorrência das interpéries, muitas vezes os usuários esperam pelos transportes sob fortes chuvas, e quando não, sob um sol escaldante, como é de costume da nossa cidade. A situação fica ainda mais preocupante quando se tratam de mães acompanhadas por crianças e até por bebês. Sala da sessão, Zé Pirco, Antônio Carlos Rios, vereador. Sala da sessão, Zé Pirco, Antônio Carlos Rios, vereador. Bom, vamos ver. Em atenção ao ofício número 43 de 2013, informações devidamente apresentadas e aprovadas em sessão ordinária, de autoria do vereador Fagner Vinícius Bustos da Silva, na qual solicitava cópia completa do processo listatório realizado na administração anterior para a reforma do Estado Municipal, sendo que prontamente, de imediato, fornecemos todas as documentações referentes ao pedido. Por justificativa do mesmo, seria auxiliar a administração na solução de eventuais problemas que ela existisse. Já passados 30 dias, desde o fornecimento, gostaríamos de ter ciência sobre o assunto, se houve algum levantamento sobre as possíveis dúvidas, problemas ou irregularidades que possam existir. Ao exerir, renovamos o nosso protetor, levado o estímulo em distinta consideração. Indicação de autoria do Sr. Ney Roberto Tadamo, subscrita também pelo vereador Antônio Carlos Rios, informar que, sobre a indicação 89-2013, o setor de meio ambiente está realizando trabalho de orientação técnica para os munícipes sobre plantio, manejo e condução de árvores existentes, bem como os critérios e definições de implantação de novas espécies. O município, tecnicamente, tem que ter, no mínimo, seis espécies de árvores utilizadas na urbanização urbana. Em Lucera, temos 90% da espécie oití. A questão dos problemas com calçadas, descontrole de árvores, que ocasionam prejuízos para os veículos altos, e o passeio público é proveniente da falta de planejamento de arborização urbana. Definição das espécies corretas, de acordo com o ambiente de implantação. Na poda de árvore, o setor de meio ambiente ofereceu aos podadores particulares e funcionários da Rocha Equada o curso de arborização urbana. Poda de árvore com rigor. Será extinto do município a poda ornamental. É estabelecida a poda com rigor. Levantamento da copa, preservação dos contornos vegetais da árvore e limpeza. Quanto à resposta sobre a indicação 90-2013, o setor de meio ambiente esclarece que, sobre os resíduos da construção civil, e conforme a resolução CONAMA 307-2002, e diretiva 2 do Programa Município Verde Azul, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, estamos elaborando o Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil e a viabilidade da implantação de ATT, área de transporte e triagem. Sendo que tínhamos a informar e esclarecer, quanto ao assunto IT, agradecemos pela atenção e colocamos à disposição para maiores informações, se necessárias, por. Oswaldo Alves Saltanha, Prefeito Municipal.